Sabe quem né? O Bruto É a Vivitel, a queridinha deles Eu entrei pro crime porque eu gosto do perigo Virei dono da boca, tô pequeno antes do brigo As cachorras sentam e me chamam de marido As cachorras sentam e me chamam de marido Quer pensar um milionário? Quer ter um filho comigo? Pede pra eu gozar dentro, gemendo no meu ouvido Quer pensar um milionário? Quer ter um filho comigo? Pede pra eu gozar dentro, gemendo no meu ouvido Pode minha buceta, vai me forca Bota tudo na coca comigo Dá jatada de leite lá dentro, eu quero ser meu de filho de bandido Pode minha buceta, vai me forca Bota tudo na coca comigo Dá jatada de leite lá dentro, eu quero ser meu de filho de bandido Pode minha buceta, vai me forca Pode minha buceta, vai me forca Bota tudo, acaba comigo Vai na jatada de neite lá dentro Eu quero ser a tada de neite lá dentro Já tá da jatada de neite lá dentro Eu quero ser mãe de filho de bandido Pode minha buceta, pode minha buceta, pode minha buceta Vai me foca, pode minha buceta, pode minha buceta Eu quero ser mãe de filho de bandido Para um beat, só lança o fedrado Eu entrei pro crime porque eu gosto do perigo Virei dono da boca, tô pequeno, bandido brilho As cachorras sentam e me chamam de marido Quer pensar um milionário, quer ter um filho comigo Pede pra eu gozar dentro, gemendo no meu ouvido Quer pensar um milionário, quer ter um filho comigo Pede pra eu gozar dentro, gemendo no meu ouvido Pode minha buceta, vai me foca Bota tudo, acaba comigo Dá jatada de neite lá dentro Eu quero ser mãe de filho de bandido Pode minha buceta, vai me foca Bota tudo, acaba comigo Vai na jatada de neite lá dentro Eu quero ser mãe de filho de bandido Pode minha buceta, pode minha buceta, pode minha buceta Vai me flopa, pode minha buceta, pode minha buceta Quero ser mãe de filho de bandido